Pessoal, esse aqui é o livro volume 2, ó, daquela coleção de física em três volumes. Ele aborda a parte de MHS, MHS hidrostática, hidrodinâmica, gases, termodinâmica, termologia e ondulatória. É um livro espetacular, até porque ele é 100% resolvido, entendeu? Então eu vou dar uma mostrada aqui por dentro, ó, pra que vocês possam ver. Né, o conteúdo aqui é a parte de termodinâmica, questões com entropia, com ciclos resolvidos, ó. Isso aqui tá na parte de termodinâmica. Ainda é termodinâmica. Né, aí aqui é alguma coisa com termologia, com gás misturado. Né, ó, questões. Aqui é a dilatação, tem um pouco de dilatação. Teoria cinética dos gases. Gases, colisões de moléculas. Questões. Né, ó. Aí aqui tá na parte de hidrodinâmica, ó. Hidrodinâmica. Venturi, Pitô. É um livro espetacular, cara. Muito bom esse livro, ó. Hidrodinâmica. Hidrodinâmica. Aí vai ter a parte de hidrostática. Né, ó. Muitas questões boas de hidrostática misturado com gases. Né, aqui estática. Aqui é hidrostática misturada com estática. Né, ó. Ó. Questões boas de hidrostática misturado com estática. Né, ó. Questões boas, ó. Pra prova do Ita, ó. Questão muito boa. Essa aqui, ó. Mostra aqui a câmera aqui, ó. Ó. Questão boa pra prova do Ita. Entendeu, galera? O livro é violento, ó. Questão, ó. Boa pra prova do Ita. Estática misturada com hidrostática. Bom, o livro do Cava é espetacular, viu? Aí aqui a primeira parte, ó. O que é que é aí, professor? Tô achando que aqui tem uma parte de tensão superficial. Aqui tem MHS, ó. Ó. Questões de MHS misturado com eletrostática. O nível é alto, ó. MHS, ó. Aquele negócio no centro da Terra. Gravidade dentro da Terra. Campo gravitacional dentro da Terra, né? Que todo mundo gosta. Todo mundo conhece, ó. Né? As questões de MHS. O negócio aqui é violento. Ó. As questões de MHS muito boas. Questões clássicas. Olha aí. Questões muito boas, galera. Esse livro aqui é um excelente investimento, viu? Tá valendo. Stop. Quadrado.